Música Está todo mundo preparado para a foto? Então vai! 3, 2, 1, já! Música Sim, 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 sim Sim, sim, sim Sim Pai, a bola, olha, olha a bola Olha isso, profissional Profissional por quê? Olha, eu vou tentar Ah, tá Esse é futebol americano Futebol americano? Ah, olha, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Olha, olha Olha Fala galera, quem está falando é o Branco Se você acabou de chegar no vídeo, já dá um like e compartilha no botão que tem aqui embaixo Estamos na loja da Nike hoje O que foi, Laura? Assim, ó O que você sabe fazer, Laura? Nossa, que profissional Olha esse tênis, que style Todo florido, Gui E esse aveludado É pra que esse tênis? É pra Laurinho É pra Laura Nossa, uma chuteira Essa Aí mãe, pra você Nossa Ah, mas é de coisa, é de... Essa? É de futebol, né? Essa Eu precisava, porque eu precisava emagrecer um pouco, que eu tô, ó Que isso, Marcos, é um tênis de basquete? Não, não é Não é de basquete esse? Ah, esse é profissional Olha, olha, esse é o logotipo profissional, olha, logotipo profissional Entendi Marcos Agora Marcos 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 Que mais? É, deixa eu pensar Cidade A cidade Meu Deus Agora fala lumpi É cadeira Furia Fala câmera Ai, barulho Barulho? A gente vai no Walmart ou no Publix? Publix Na onde? Não, não, na onde não Na onde? No Walmart não, não, amor não, amor ai meu Deus, que bagunça quem quer ir no Publix, levanta a mão e quem quer ir no Publix, levanta a mão e a Laura quer ir nos dois lugares e o Gui quer ir aonde, Gui? eu não, eu quero ir no Publix e a dona branca quer ir aonde? eu não chegamos no Publix E agora estamos na Ross, Dress for Less. Você gosta de Dress for Less, mo? Posso traduzir para mim. De se vestir por menino? Obviamente. Ah, papai. Eu sou muito do Publix. O quê? Ah, do Publix. E se eu gostei muito desse Publix? O Max tá triste que ele quer ir no Publix e a gente tá na Ross. Sabe o que tem na Ross? Roupas. Ah, querido Publix. Tchau. Eu tenho um segredo para falar para você. Quero. Ó, se todo mundo ficar muito bonzinho na Ross, depois sabe onde a gente vai? Deixa eu falar no seu ouvido. Vem aqui. A gente vai no Five Guys. Agora, tchau. Esse é pé da Laura, pé de toddler e pé de kids. Qual é o seu pé? O seu pé é o pé toddler. Toma, mãe. Ganhei. Vem. Não se acende a luz? É, eu sou para três anos no seu manequinho. Ah, para três anos. Então você pode brincar? Mãe, esse eu para te brincar. Ai, será? Será que sim? Olha que legal. A gente vem na Ross para comprar roupa e sai com brinquedos e colher de pau. Pai, esse jogo é mais barato. Olha, muito barato os brinquedos aqui. Olha esse, R$3,99 uma raquete. Esse é de quanto que é aí, do Minecraft? Minecraft Hot Wheels. Sete? E esse, Luísa? Doze. Um super ovo slime. Doze. Que que é isso? E a Claudia está levando um tapetinho para a Yuffe, que é um tapete de colchão. Esse daqui sai quanto? Esse onze. Onze? Esse, mãe, levou o quê? Ah, encontrei barato aí o silicone, eu pus aqui dos dois lados. Eu pus aqui dos dois lados, só que nesse lado eu fiz menos, ó. Ótimo, ótimo. Estou bonita? Esse achei, ó. Esse, esse. Ai, amor, amarelo. Deixa eu ver esse azul. Nossa, como é que eu olho com esse alarme aqui na frente? Fica difícil. Está tudo bem aí? Está tudo bem, Laura? Não. Não? O que que está acontecendo, Laura? O que que você está esperando? É a batata? Você está esperando o quê, Marco? Vamos, vamos pegar a coição. É de burger. É pequeno. Batata! Boa, boa. Batata! Batata! Ei, ei, ei! E aí, Marcos, a gente vai fazer um looping no GPS agora, ó. Yeah! Uhul! Olha o looping! Uhul! Vamos pra cima! Uhul! Olha o looping! É! Olha o looping! Uhul! Quem que é looping, levanta a mão! Uhul! Quem quer abrir o brinquedo e levanta a mão? Ih, não tô ouvindo ninguém, tá muito... Agora eu ouvi. Qual que a gente abre primeiro? Esse. Ih, vamos ter que fazer um sorteio. Ou pedra, papel e tesoura, vai, vamos ver quem ganha. Pedra, papel e terreira, saca, louca, queira, um, dois, três. Empate. Pedra, papel e terreira, saca, louca, queira, um, dois, três. Ganhei. Eu quero abrir esse aqui. Nossa, ele mexe sozinho, Laura, o que é isso? Tô com medo. Fala, deixa eu ver. Esse aqui tá falando pra dar um soco, é isso? É um soco, Gui? Vou tentar, deixa eu ver. Eita, eita, abriu. Uou! Tem muito. Abaixa o som do celular na TV, o que que seja. Como é esse jogo? É um monte de feijão que tem que fazer assim. Pedra, papel e terreira, saca, louca, queira, um, dois, três. A Luísa ganhou. Nada. Vamos abrir o ovo surpresa. Liberta! O que tem aí dentro, Luísa? Eita, já saiu voando. O que é isso? Um monte de mini bolinha? E lantejolas? É pra fazer slime tudo isso? É. Um super slime? É. Agora vamos jogar esse. Eita, vai apertando, Luísa, vai apertando. Uau! Uuuu! 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 Olha o que virou! O slime do carnaval! Uuuu! 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 Se assustou com a Laura? Uuuu! Uuuu! O que que era? 1, 2, 3! Uuuu! O que ganhou? Uuuu! Qual que a gente abre? Esse. Esse? É uma Nerf de água! Só falta água, né? Olha que legal! Ou coloca a mangueira aqui embaixo pra ficar com água infinita, ou a gente joga água aqui dentro e tem tudo isso de capacidade. Vamos testar amanhã, né? Obviamente que já tá de noite. E qual que a gente abre agora seu? Já perdeu muito pedra, papel e tesoura na vida, né Marcos? Esse? Então vamos abrir, quer ajuda? É! Vamos jogar, tá preparado? Vai! Joga você com o Gui, tá? Vai, vai! 3, 2, 1 e... Eita nóis! Vai agora o Gui, eu acho que é rede tênis, não é tênis, é tênis rede. Eita nóis! Vai! Eu acho que não é tênis, é rede. Tem que colocar e segurar, tá vendo? Tem que segurar assim e aí você joga. Uop! Aí o Marco segura. Aí você joga, o Marco segura. Joga, o outro segura. Imagina que é um ovo. O ovo não pode cair no chão, ele vai quebrar. Joga pro Gui. Segura o ovo Gui. Aê! Agora joga o ovo de volta. Ih, quebrou o ovo. Imagina que é um ovo, Luísa. Eita vai quebrar o ovo. O Marco segurou o ovo. Joga esse ovo com cuidado, Marcos. Se quebrar o ovo, meu Deus do céu, o ovo não vai quebrar. Cuidado, Luísa. Cuidado com esse ovo, meu Deus do céu. Ele vai cair no chão. Segura o ovo, Luísa! Luísa também ganhou esse super kit de manicure, né, Luísa? É. Tem manicure, tem bomba de... Isso aqui é bomba de banheira, né? Pro banho. É. Tem esmalte. Que mais? Adesivos? Nossa. Tem separador de unha. Separador de unha. E eu tô vendo aqui também uma mini banheira que é pra colocar os pés. Que é para amolecer as unhas. É. Compramos também esta Nerf Super Soaker. Olha que legal. Outra Nerf de água profissional. Essa é do zumbi. Tem esse daqui também, ó. Que é um Hot Wheels Minecraft. Muito legal as miniaturas. E o mais legal de tudo isso não são os brinquedos. Sabe o que é? Os preços. Olha o preço disso. Vocês teriam uma ideia? Essa Nerf Super Soaker, que na Espanha eu pagaria uns 20 euros, 25 euros. Aqui saiu por 9 dólares e 99. Esse Minecraft Hot Wheels saiu por 7,99. Você sabe o que é 7,99? Não. É. É muito barato, Marcos. Um tcha-tcha-tcha pra você. Olha que legal. Eu só sei que todos esses brinquedos que eu mostrei pra vocês agora saiu praticamente pelo preço de um. De um brinquedo que a gente pagaria na Espanha foi o preço de tudo isso. Pelo pouco tempo que a gente está aqui nos Estados Unidos, eu já percebi que tem muita coisa mais barata aqui na Espanha, como por exemplo os brinquedos que vocês acabaram de ver. Mas tem outras que são um pouco mais caras, como por exemplo a comida. A gente percebeu que a comida no mercado é um pouco mais cara. Um pouco muito mais cara. Um pimentão 5 dólares. Mas pra compensar o pimentão de ouro, os brinquedos estão muito baratos e outras coisas também são muito baratas, como roupas. A gente percebeu que tem muita roupa na oferta, principalmente lá na Ross. A gente não conhece muitas lojas ainda, mas a Ross é muito barata. Se você chegou até aqui, lembra de deixar o like e compartilhar o vídeo no botão que tem aqui embaixo, se você está assistindo do YouTube. E lembrar vocês também que a gente criou a hashtag Cara da Delícia. Agora se você quiser gravar um vídeo pra mostrar pra gente, é só postar no Instagram com a hashtag Cara da Delícia. Fazendo a Cara da Delícia. Obviamente. E colocar também arroba brancoala pra eu assistir o vídeo. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço, fui! Pau, pu, 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 pu. I don't wanna turn back time, I just wanna feel that I'm living life with clarity.